Hoje, galera, teremos uma vida de um mago por um dia no Minecraft. Trouxe aqui meu amigo Dudu e a gente vai tentar, Dudu. Ficaram muito fortes com magias e poderes no Minecraft. Dudu! Dudu! Olha aqui. Aí agora isso vai ficar bonito, né? Vai usar magia pro menino ficar bonito. Obrigado. Eu diria pra pouco. Aquelas coisas todas, galera. Mas é o seguinte, Dudu. A gente começou aqui, galera, bem simples, né? Cada um de nós tem uma roupa de mago. Só que essas roupas não são tão simples. Elas protegem a gente, Dudu. Olha aí a tua. Olha que louco, velho. Olha que sei. Então, ó. Vou tentar fazer uma magia aqui, então, ó. Quer ver, ó. Fica parado aqui, bem nessa ponta aqui. Dá um medo quando ele fala essas coisas. Vai, vamos fazer essa magia. Vamos ver se é legal mesmo. Fica parado nessa ponta aqui pra eu fazer a magia, velho. Olha lá, Kazan! Eu sabia, Trouxe. Eu sabia que ia ser isso. Mas vamos lá então, Dudu. Pra gente começar a ter a nossa vida de mago hoje e mexer com magias, a gente precisa entrar nessa torre, que é onde tem o mago rei, né? O mago professor. Cuidado aí, Alex. Porque vai que ele quer matar a gente aí, rapaz. Eu acho que ele tá com pressa, Edu. Bora, rapaz. Ele falou, não, vocês lembram demais. Vamos, vamos, vamos. Ele veio chamar aqui a gente. Esse mago, ele troca algumas coisas com a gente, né? Só que a gente não veio atrás disso. E sim, disso. O baú que ele deixa aqui pra gente, Edu. Que tem outros itens. Nossa, olha o tanto de item. Algumas não, né? Isso é coisa boa. Pega tudo que tem aí. Coisa boa, rapaz. Boa. Porque, ó, é o seguinte. A gente já começa com uma varinha mágica master. Essa varinha, Edu, ela simplesmente pode usar qualquer tipo de magia que você encontrar no mundo. Qualquer magia. Alex, é só bater assim que já funciona? Não, não é assim, Edu. Ah, Alex, eu pensei que era assim. Não é assim, Edu. Eu vou pegar aqui o livro pra te mostrar. A gente pega a nossa magia, coloca aqui. Ai, eu tô vendo. E coloca aqui e pronto. Agora a gente tem... Uma magia ali. A gente tem uma magia na nossa varinha. Vamos lá fora testar? Depois a gente só vai te botar. É, cuidado. Eu posso pegar a mesma que você pegou, Alex? Pega aí, vamos ver. Ou uma diferenciada. Deixa eu pegar uma diferenciada. Pega a mesma, pega a mesma. A mesma? Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos ver o que essa varinha faz, mano. Vocês não estão ligados, é muito louco. E outra coisa. A gente tem um amuleto da imortalidade. Então coloca ele na segunda mão e deu pra gente não morrer. É, pelo amor de Deus, Rafael. Ah, amuleto. Nossa, tem um amuleto da imortalidade. Rapaz, a gente já tá magro. Gravidamos magos agora. Gravidamos magos aqui no Minecraft. Temos poderes já. Aí, prontinha, né? Faz. Pronto. Cliquei aqui. E deixa eu ver que magia que veio. Tá, Alex. Vamos ver a magia. Foi sem querer. Eu sei o mesmo que você, Alex. Você tem que apertar no shift. Você tem que apertar... Olha isso, velho. Olha que louco, galera. O Edu foi logo na ovelha. Tá, ovelha. Será que é muito longe que vai? Calma. Aqui. Não, você não vai estar longe, Edu. Não vai muito longe. É verdade. Calma aí. Vai, espera. Ah, é verdade. Tinha que carregar, né? Eu não sabia. Nossa, que louco, mano. Que louco, velho. Uma linha, tá ligado? Uma teia, sei lá, de trovão, de raio. É de raio. É tipo um flash. Um flash. Não anda bem o que eu falei, né, velho? Eu só me cordei porque é pra ser amigo, entendeu? É pra ser amigo. Entendi, entendi. Mas vocês viram, gente. Olha só. A nossa varinha, ela tem cinco de espaço que a gente pode colocar a magia em cada. Como a gente tem um só, Edu, que é esse Light Web, vamos pegar mais quatro espaços, que são quatro magias. Vamos fazer uma batalha entre você pra ver quem é o mais top. Bicicando o baile mesmo? Vamos ver o que é o zica mesmo do negócio. Você já tá aí em cima já? Eu tô, só que, ó, como a gente não tem um poder de mago superior, um poder de mago inteligente, a gente não consegue ler ainda as magias, né? Se você ver, ó, tá tudo já, 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 entendeu? Tá tudo já, já, já. Então vai ter que ser na sorte, meu filho. Escolha aí o que você acha que é bom. Ah, vou pegar aqui. É mais quatro, né? Eu vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui. Só que devolve o livro, né? É verdade, rapaz. Tem que pegar um de cada. Tô pegando todos aqui, ó. É, pega um de cada. E o meu esquema, gente, a gente coloca aqui e... E tchum, kabum. Ah, eu troquei minha magia sem querer. Deixa eu colocar de volta aqui, ó. O que, o que que você fez? Eu tinha colocado no lugar do outro. Ah, aqui, ó, você juntou todas. Que louco, velho. Agora eu coloquei todas as magias. Vai, eu dou a sua vez, coloca aí. Vai, tu, 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 tu. Pronto. Eu posso ver a magia que ele tá colocando. Ah, não, mas tá faltando um, Alex. Aqui, ó. Coloca o que você tinha no inventário também, coloca ali em cima. Aqui, ó. Leg to web. Pronto, aí. Vai lá, garoto. Aí, prontinho. Todos os poderes foram. Ó a bora, então. Boa, Alex. Vamos ver agora se tá funcionando o negócio, velho. Vamos ver se o negócio é bom. Funcionando com certeza tá. Como que faz pra trocar, Alex? É, rola o score do mouse. Aperta shift e rola o score do mouse. Aí, vai. Ah, Alex, tá vendo, velho. Vamos ver se a gente deu sorte, então, Edu. Qual poder que eu peguei primeiro? Quê? É cura? Eu peguei fonte de mano, eu consigo me curar. Que louco, velho. Deixa eu ver o teu primeiro que você pegou aí. Vai, ó. 3, 2, 1 e... Calma. É o quê? Eu ganhei proteção? Ah, isso a gente dá resistência. Dá resistência. Ele deu sorte, deu sorte. Verdade, resistência é 4. 4? Ah, não. É IV, é 5, 4. Eu vou ver o meu aqui agora. Fica o recalque. Ah! O quê? Ah, mas eu tenho resistência, meu filho. Você tá gostando aqui do meu machado do Thor? Aqui, ó. Você tá gostando? Nossa, ele vai me dando... Vai soltando um raio em direção a mim, você viu? Olha aquilo, olha aquilo, ó. De novo, ó. Correndo aqui, ó. Ele vem do céu, mano. Nossa, que louco, velho. Muito louco. Eu gostei do machadão do Thor, rapaz. Não pode chegar perto, que ele me dá dano. Chega de novo perto aqui pra ver. Gostei pra ver. Quer ver, ó. Vou chegar aqui, ó. Entre esses dois aqui, ó. Viu? Os dois me dão dano. Vai lá, deixa eu ver o seu, Dudão. O próximo meu aqui, vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1 e... Flame Charger. É uma carga de fogo? Eu acho que é meio que isso, Alexei. Deixa eu tentar testar em você, velho. Vai, usa aqui em mim. Vamos ver o que acontece. Vai. Ah, aqui é não. Eu ganhei um arco e flecha. Tá, pega! Dá muito dano? O quê? Você me deixou com 4 de vida. O quê? 4 de vida. Nossa, eu peguei um bom, hein? Mano, que cagado, velho. Deixa eu ver se... Edu, vem aqui, Edu. É, Alexei. Tô te vendo, vai. Pera aí. Ah, Alexei, cuidado aí, eu não quero que explode nada aqui não, tá, velho? Esse aqui é ruim, esse aqui é que funciona, galera. Eu posso trocar o que eu faço com o Edu. Como assim? Pera aí, Edu, fica parado. Fico parado. Eu tenho que adicionar você nas listas. Eu posso colocar você numa lista ruim ou numa lista ruim. Ou numa lista ruim. Não, é literalmente isso. É isso mesmo, sinceramente. É três listas ruins. É, o negócio tá ruim. Pera aí, eu vou te colocar você na lista de Alice. Aliados não, aliados não. Não, coloca inimigo aí, rapaz. Só tem inimigo. Remover da lista dos aliados. Pronto, vamos ver agora. Pronto. Nossa, eu morri. Tá vendo? Nossa, muita triste. Edu, pra você ter noção, eu posso selecionar quem eu não quero atacar e quem eu quero atacar. Isso aqui é como se fosse um poder das trevas, né? Um poder dark. Aí quem fosse o aliado, você não ataca. Não ataca. Aí pum, você vai e ataca. Deixa eu ver o seu agora aí. Agora o próximo meu aqui, vamos ver. Três, um, um. Oxe, você abriu as duas mãos. Sumo um shadow. Não, olha o que você faz, Edu. Ah, abriu um portal. Não, não. Você sumonou uma fumaça, um fantasma. Tenta chegar ali perto. Vê se ele te dá algum efeito. Ele me taca esse negócio aqui, velho. Deixa eu ver o que acontece quando ele me acerta. Eu fico parado. O que que dá? Deu muito dor, eu tô com o Wither 2. Que louco. Sumo um shadow. É meio que aqui, ó. Sumo um shadow rate. É meio que um portal, sabe? É, nossa, que louco, velho. Velho, gostei, gostei. Faz de novo e olha pra você quando você usa essa magia. Vai, deixa eu ver aqui. A porta de 5. Olha lá. Verdade, eu meio que abro a mão. Muito louco, velho. Gostei, Alex. É que eu vou ver o próximo aqui também. Silverfish Swarm. Cadê? O quê? Olha aqui. Nossa, top superfix. Não, superfix não. Eu crio um exército, meu parceiro de silverfish, galera. Silverfish é chato, velho. Silverfish é chato, velho. Que louco. Vai lá, silverfish. Boa sorte pra você. Ataque. Ele. Surf. Ele. Rapaz, se eu pegar aqui, ó. Pegar aqui, vem, vem, vem. Ele. Vem então, surf. Vem então. Toma. O maldito. Morre. Morre. Eu já peguei você com o poder e já. Edu, eu sempre gostei também. O meu último. Posso testar aqui com você? Vai lá, testa. 3, 2, 1. Isso é da hora, hein. O que é isso que você criou aqui? É um gole de gelo? Eu não sei. Eu não sei, velho. Vou curar aqui. Olha isso, Alexei. Eu tô achando que é um gole de gelo, Edu. Como que eu tô criando outro aí? Que isso? Que isso, Edu? Tá caindo gelo em você, Alexei. Peraí, deixa ela me atacar de novo. Não, ele que tá me atacando. Calma, isso aqui não é meu, não. Calma. Mano, é um gole de gelo, velho. Peraí que eu vou usar outro ramo dele aqui. Calma, eu tô usando aqui, ó. É o meu cai gelo, mas não é ele. Não é eu que tô atacando, não. Toma. Mano, ele não morre, Edu. Não morre. Calma, Alexei. Eu tô atrás dele também. Calma, eu vou pegar ele. Calma. Taca o poder aí. Boa. Vai, vai, vai. Socorro. Vai, vai, Alexei. É nós dois agora. Caramba, ele é imortal, Edu. Ele é imortal. Será que ele é imortal? Mas a gente não é imortal também? Boa. A gente é imortal, Edu. Alexei, mas ó. Ó, quer ver, ó. Ó o meu. Eu não entendi o meu. Isso é o quê? Qual é o nome desse? É, High Storm. Olha lá, cai um negócio de gelo, mas não é aquilo ali. Ah, Alexei é muito. Edu, High Storm, Edu. É, mas é que meio que cai umas pedras de gelo. Olha você, olha a sua cara, Alexei. Eu tô congelado? Eu tô congelado. Olha que isso. Meu corpo deve estar congelado. Olha que louco. Aí, deixa eu descongelar, então. Deixa eu descongelar. Aí, foi todos os meus, Alexei. Todos. Alexei, o que eles estão fazendo aí? O que eles estão... Alexei... Oi, Edu. Eu tava testando aqui o negócio. Que coisa boa. Não, esse... Esse... Alexei, rapaz. Mano, eu adorei, Edu. Vamos lá pegar mais. Eu quero ouvir outros. Bom, bom, vamos ir mais. Mas tem como pegar o tavarinho ou tem como tirar os poderes? Gente, que... Não, ele tá chegando perto do meu martelo. Aí, tudo, tudo. Vamos, tá? Parabéns pra você que é esperto aí, Edu. É um tapão na testa, Edu. Subindo aqui, Alexei. Pronto. Aí, cheguei. A gente vai ter que escolher agora, Edu. Qual poder tirar? Eu vou tirar... Vamos tirar todos e colocar todos? Vamos. Vamos pegar cinco agora, então. Pega cinco. Como tu faz pra tirar todos? É só colocar no lugar. Um livro no lugar de poder. Ah, então vamos pegar aqui cinco diferentes. Tá, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Já escolheu cinco aí? Já, vai lá. Três... Quatro e cinco. Prontinho, Alexei. Já tô descendo já, com meus cinco poderes. Agora vai ser segredo, Edu. Não pode mostrar nada. Ah, agora é segredo. Não, mas só na hora da batalha, então. Sim. Ah, entendi, entendi. Pronto. Já peguei todos aqui os meus. Tô descendo aí, hein? Pra você perder pra mim de novo. Eu tô testando aqui os meus. Eu tô indo. Cadê você, Alexei? Nossa, Alexei. Ah! Um portal no seu, Alexei. Que isso, véi? Que isso? Você não viu? Olha isso, você expolou. Vai cair no zumbi infinitamente. Mano, eu tô apaixonado nesse mod, Edu. Alexei, vou ter que ter o meu aqui também, pra ver se já dá pra matar os zumbis não aqui, velho. O quê? Olha o que eu fiz. Pera aí que eu tirei os bichos. O que você fez? Alexei, desculpa. Eu congelei todo mundo. Ice Age. Eu não consigo andar. Olha isso, ó. Tá congelado, Alexei. Ah, eu não consigo andar, véi. Eu não consigo andar. Tá congelado. Deixa eu me congelar. Deixa eu me congelar. Ó, descongela aí, Alexei. Marrodito, eu não consigo. Esse aqui é o seu. Mano, que poder louco, véi. Já viu teu segredo? Segredo aqui, meu cinco. Ó, o meu próximo aqui, deixa eu ver. Ah, Alexei tá vendo. Eu falo que eu vou chamar, é segredo. Aí meu próximo aqui, na minha frente, me mostrando. Isso aqui não tá chegando, não, Alexei. Não tô entendendo isso aqui, não. Testa aí. É segredo. Não quero ver teu segredo agora. Eu não vi mesmo, não. Não. Ah! Meteoros. Que isso? Ah, eu tenho gelo e fogo. Ah, eu te mostrou tudo. Firestorm, nossa. Que isso, mano? Eu te mostrou tudo pro Alexei. É, Alexei já tá com medo, véi. Então quer dizer que eles já estão com medo, não. Já terminou já os teus aí? Eu tinha aqui, falta umzinho, deixa eu ver. Meteoros. Fênix! Alexei. Você tem uma fênix? Eu tenho uma fênix. Por que você tem uma fênix aqui? Não gostei de você não, galera. Você tá tomando dano? Não tô, mas... Vamos ver agora então. X1 de poderes, é do Caireto. Quero ver agora se esse alvinho manda o bam 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 mesmo. Tem certeza, né? Vambora. Vambora. Pode vir, pode vir. Pode vir. Vem, vem. Já chamei aqui, ó. No apocalipse. Já chamei. Já chamei no apocalipse. Tá, tudo bem. Você sumiu. Eu sumi, Alexei. É porque eu tô com pouca vida. Não! Toma. Não, mãe. Toma, eu também tenho esse poder trouxa. Eu também tenho esse poder trouxa. Eu não tenho tempo. Caramba. Eu tava com a fênix completa, praticamente. Ah, eu não tava. E a ta fênix tá me atacando aqui, Edu. Vem, cara, Alexei. Enquanto isso, eu vou congelar aqui então. Sabe o que é melhor, Edu? O apocalipse do Mikael que eu faço, eles te atacam. Verdade. Todos me atacam, fala a verdade. Eles te protegem. Mora, a ta fênix vai me matar. Tá. Mano, esse mod é muito louco. Vamos fazer aqui, ó. Um segredo, eu tirei vocês aqui. Uma promessa. Se esse vídeo tiver muito like mesmo e muito comentário, eu e o Edu vai voltar aqui nesse mesmo mapa, nesse mesmo lugar e continuar vivendo como um mago. Porque eu, de verdade, eu gostei muito, Edu. De verdade. Aí vai ser vivendo por um mago, a vida de um mago por dois dias. Aí, vivendo como um mago por 24... Aí, por dois dias. Verdade. Nossa, não. Então comenta muito pra mim agora, galera. Aproveita e não esqueça o seu like e também passa no canal do Edu, que é muito importante. Fechou? Então, um beijo e até o próximo vídeo, se eu tiver. Tá? Tchau, galera.